Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline Os Livros. Nós voltamos essa semana à nossa programação normal gogoliana, que tinha sido brevemente interrompida pela resenha que eu fiz do filme Silver Skates ou Cidade de Gelo, um filme russo do Netflix. Se você ainda não assistiu aos meus comentários sobre esse filme, eu vou deixar o link aqui embaixo ou o cardzinho aqui ou aqui. Então tá muito legal, tem várias considerações super interessantes, as pessoas gostaram bastante, então se você ainda não assistiu, corre lá. Hoje eu vou conversar com vocês sobre duas peças do Gogol. São duas peças que foram escritas, vieram a público, na verdade, em 1842. Seis anos depois do grande sucesso do Inspetor Geral, o Gogol ainda sente, de certo modo, necessidade de voltar a certos temas do casamento, dos comerciantes e voltar a esses temas tão importantes que vão ser muito mais do que temas satélites dentro da obra dele, mas vão ser temas super importantes na análise que ele faz da vida. Não que ele levou, mas da vida que ele observou. E muitas dessas considerações, por mais hilárias, absurdas, satíricas que pareçam, elas são extremamente reveladoras, não só da verdade daquela época, mas combinam muito com muitas histórias que a gente já possa ter vivido, já possa ter escutado em tantos lugares. Então tem um elemento de realidade que é tão interessante que isso provoca também o nosso riso. Como é engraçado, por mais que exista um dilema na história, como é o caso da primeira peça que a gente vai ver aqui, que se chama O Casamento, existe esse elemento ridículo do drama que faz a gente se identificar e nos inspira o riso. Na peça O Casamento, nós temos então dois amigos, o Kotskaryov e o Padkaryosin. O primeiro amigo tenta levar o segundo, que é, digamos assim, o herói preguiçoso da história, a encontrar uma esposa. O Padkaryosin, esse jovem, é um funcionário, um conselheiro de alta patente, que, no entanto, passa os dias em que ele não precisa se dirigir à repartição pública, passa deitado no seu divã, meio que esperando a vida passar. É uma pessoa que nunca toma decisões, que vai postergando os momentos, incapaz de organizar a própria vida, de organizar o próprio quarto. E o seu amigo acha que os seus problemas serão resolvidos se ele encontrar uma noiva. Mas parece praticamente impossível convencer esse funcionário a se levantar no seu divã e realmente tomar uma decisão. Ele parece aquele tipo de figura que fica sempre nos bastidores da ação. Ele está sempre naquele momento pré-ação. Sendo que o momento da ação mesmo, da tomada de posição, do peso da sua própria ação no mundo e, sobretudo, o peso, o reflexo dessa ação sobre o seu próprio destino, essa ação, ela é sempre postergada, ela é sempre adiada. Ele parece um homem indolente, sem muito interesse em organizar a própria vida. Ele, ao mesmo tempo, sente falta de uma certa ordem, até mesmo de uma noiva, sente falta de ter em vista uma descendência e alguém que organiza a educação dessa descendência, dos seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, isso não incomoda o suficiente para que ele tome uma providência. Essa peça é muito curtinha, mas o enredo dela gira em torno, então, dessa tentativa do amigo de levar esse funcionário a encontrar uma noiva. E eles vão, então, até a casa de um comerciante. Existe uma fila de pretendentes na porta da casa e é muito interessante a forma como o noivo que não quer se casar, esse funcionário, vai encontrar um meio de escapar dessa situação. Nessa peça, a gente vê a ideia que é transmitida de que, mais uma vez, os comerciantes, eles sempre têm a ambição de verem suas filhas casadas com nobres, com altos funcionários ou com pessoas que, de certo modo, possam mudar o destino de classe, entre aspas, dessas filhas, dessas moças que chegaram a ter mais dinheiro na vida e uma posição graças aos esforços dos seus pais. Aqui também, as noivas aparecem como moças muito mais sábias do que os pais delas ou até mesmo do que suas tias, que geralmente ficam envolvidas nessa tarefa de casamenteiras. As noivas têm um medo muito grande de que o futuro marido seja um perdulário, um jogador, um beberrão, alguém que se preocupe apenas em viver a vida de uma forma despreocupada, indolente e que não seja realmente uma pessoa séria. E essas características do perdulário, do jogador compulsivo, aparecem aqui como características dessas classes mais nobres. Esse modelo do herói, do Gogol, o herói no sentido de que é o protagonista da história, mas é incapaz de ser o protagonista do seu próprio destino. Ele é apenas empurrado pelas circunstâncias. Esse é um tema que é muito recorrente. Essa forma de construir o personagem vai ser muito marcante no Gogol. Inclusive, vai influenciar muitos outros escritores posteriores. Na verdade, eu faço uma associação muito clara com a obra Abloma, do Goncharov, que realmente fala desse homem indolente, desse anti-herói, na verdade, desse homem que é incapaz de tomar as rédeas do próprio destino. É claro que esse romance do Goncharov vai fazer um apelo ao nascimento do homem revolucionário, que é um tema muito mais preocupante do que exatamente trazer a ideia de que os jovens, de que aquela geração deveria tomar uma posição frente ao próprio destino. Na verdade, a gente vai ver aqui uma apologia para a revolução que vai acontecer lá em 1905, em 1918. Mas esse elemento do herói, do protagonista da história, como alguém que vive à deriva, que vive cercado de ações e reflexos do mundo, mas que se vê incapaz de deixar a sua marca como homem, como ser humano no mundo, é um tema que vai vir aqui do Gogol. A nossa próxima peça de hoje é super interessante. Essa peça se chama Os Jogadores. Ela é também de 1842 e é claro que vocês já devem estar fazendo uma associação direta com o quê? Com o conto O Jogador, do Dostoevsky. Esse conto é escrito entre 1866 e 1867, quando ele estava passando por sérios problemas financeiros, para variar, e por sérios dramas de consciência que tinham tudo a ver com o seu vício no jogo, na roleta. Aqui nessa peça, a gente vai conhecer jogadores completamente diferentes desse jogador do Dostoevsky. A gente vai conhecer algo que eu gosto de chamar do Jogador do Gogol. É um jogador que, eu então não sei se ele vai aparecer em outros momentos, mas aqui é como se essa peça representasse a apologia desse jogador, que não é bem um jogador compulsivo apenas, como o jogador do Dostoevsky. O Gogol, ele mostra esse jogador como se ele o observasse de fora. A gente não vê na descrição do Gogol um envolvimento profundo, uma identificação, uma espécie de falta de contorno, de limite, entre o eu que conta aquela história, que descreve aquele personagem, e o autor, aquele que está por trás e sofre junto. Aqui o Gogol consegue contar essa história de uma forma tão fascinante e de uma forma a conseguir observar, talvez, com menos sofrimento do que o Dostoevsky falando lá dos seus dilemas, apesar de construir a vida daquele sujeito, a vida lá daquele jogador. É claro que tanto o jogador do Gogol quanto o jogador do Dostoevsky são jogadores que apostam a vida, né? Mas o elemento da brincadeira, da chacota, está presente no jogador do Gogol, diferentemente do jogador do Dostoevsky. O jogador do Gogol, ele se dá mal, ele se estrepa, ele é passado para trás por um outro jogador e é uma sequência de dramas de um puxando o tapete do outro com elementos extremamente engraçados. O jogador do Dostoevsky não tem nada de engraçado, a meu ver. É um jogador que está extremamente soterrado pelos próprios dilemas, pelas próprias dificuldades e a gente sofre junto com aquele personagem. A gente vê como ele vai, então, sem nenhum aspecto, sem nenhum acontecimento risível, sem nenhum aspecto de brincadeira, de graça na situação, ele vai, então, se abrindo para a gente. É como se o Dostoevsky abrisse as próprias entranhas para se observar e para que a gente o observasse. O Gogol, ele descreve, então, uma peça de teatro, uma encenação, um alimento tão grotesco e tão engraçado que a gente se sente até com a alma lavada. Depois que a gente vê como esses jogadores vão se dando mal e como uma certa postura diante da vida que eles levam, que é uma postura muito mais superficial do que esse aspecto da doença do jogador do Dostoevsky. Enfim, vocês vão poder ler depois essa peça, vão poder ler o conto do Dostoevsky e vão poder comparar. Já tem esse conto aqui no canal, tem um vídeo muito legal sobre ele em que eu falo muito sobre aspectos históricos e políticos da Rússia, mas vamos ver, então, os jogadores do Gogol. O primeiro personagem que aparece na história é o Ikaryov. Esse Ikaryov, ele acabou de ganhar numa última banca cerca de 80 mil roubos. Na época era muito dinheiro e ele vai, então, se hospedar em um outro lugar, em uma outra estalagem, é claro, pretendendo usar esse dinheiro como capital de giro, desonestamente, é claro, para poder ganhar dinheiro de outros jogadores que não conseguem simplesmente deixar de jogar, que não conseguem interromper o jogo. É interessante porque mais do que o vício no jogo, como eu já havia falado, existe esse aspecto de... da lábia. Existe esse aspecto do blefe, né? Então, ele chega contando histórias e, é claro, ele também vai ouvir muitas histórias e aqui a gente vai ver uma competição de quem engana quem. Ele vai contar a história de certos baralhos dos quais ele ouviu falar, baralhos que eram fraudados e tinham pequenas alterações que, no entanto, bastava que esses baralhos fossem jogados em algum jardim, em algum lugar, numa determinada cidade, para que a cidade inteira fosse destruída. Então, esse elemento irresistível do jogo não aparece aqui como alguma coisa particular a determinado grupo de pessoas, mas parece uma falha, uma tentação muito grande para qualquer pessoa que tenha dinheiro ali para investir. Então, as pessoas que jogavam, que montavam as bancas, elas não tinham a preocupação de simplesmente ganhar o jogo. Elas tinham a preocupação de fazer esses baralhos fraudados se imiscuírem, penetrarem na atmosfera do jogo. É como se esse jogo da desonestidade entrasse no real jogo e no real vício da jogatina, do não conseguir parar de jogar, da compulsão ao jogo. que é uma doença seriíssima. Antes de tematizar essa febre do jogo, o jogo aqui é visto como uma estratégia de inteligência. A gente acha no início que o grande tema são os baralhos fraudados, que é isso que mais conta na história. Mas a gente vai ver que esse aspecto da lábia, do falar, da história, da mentira, de como as pessoas vão então criando uma cena e construindo um mundo através da narrativa e como essa narrativa tem um poder tão grande de convencer até o mais habilidoso dos jogadores. Então a gente está aqui numa situação de quatro jogadores e o Ikariov vai apresentar o baralho dele, o baralho que até tem um nome, o baralho Palina. O Ikariov, ao chegar nessa hospedagem, ele então se encontra com três outros jogadores. E esses três também estão, supostamente, em busca de alguém de quem eles possam tirar um dinheiro. Os quatro, então, decidem jogar contra um suposto personagem, um suposto jogador que está ali na hospedaria, mas que tem muita relutância em aceitar esses convites para o jogo. E esses três jogadores conseguem convencer o Ikariov de que eles estão falando a verdade. Eles conseguem convencê-lo através de uma história inventada, de que eles vão, então, tentar levar o filho desse homem que não joga, que não aceita entrar no jogo. Eles vão, então, vender para ele a história de que a única forma de conseguir o dinheiro desse homem que não aceita jogar é através do filho dele. E eles vão montar a situação de modo que o Ikariov vai emprestar a eles os 80 mil rublos e no final das contas ele vai ficar sem nada. Eu não posso contar muito da história para que vocês não percam esse drama, esse dilema e para que vocês vejam como essa questão da inteligência, desse jogo, da narrativa, de como inventar, de como fraudar o discurso e como esse poder do discurso mentiroso, do discurso que é uma fraude é muito maior, ele tem muito mais poder do que um baralho fraudado. Então, esse elemento da falácia, do engano, vai ser muito mais importante e muito mais destacado do que essa questão do vício do jogo. Não é que fique jogada para escanteio, mas fica um pouco fora do foco do Goga. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu contei brevemente essas histórias. A primeira delas, O Casamento, é tão curtinha que vale a pena vocês lerem. Se eu falar um pouco mais dela, além desses temas que eu já ressaltei, vai realmente perder a graça que é verdadeiramente o diálogo dos personagens e o andar da narrativa. A questão dos jogadores, essa outra peça, é realmente vocês acompanharem esse jogo da inteligência, essa fraude do discurso que avança e que faz com que o baralho fraudado ou todas essas artimanhas que um excelente jogador pode fazer com as cartas, como isso, na verdade, fica no chinelo e como realmente o discurso ele vence essa suposta habilidade no jogo de baralho. Eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Não deixem de me acompanhar aqui. Eu pretendo avançar bastante na obra do Gogol, nas peças de teatro. A gente ainda tem mais duas peças para comentar e a gente também tem alguns contos importantes para conversar e mais dois livros. Então, me conta aqui embaixo se você está gostando. Eu vou também deixar uma enquete aqui no YouTube para que vocês escolham quais os próximos contos ou quais as próximas peças que a gente vai trabalhar aqui no canal. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!